Morreu o adolescente de 16 anos que foi baleado na cabeça durante um ataque a uma escola no interior do Paraná. Além do atirador, dois suspeitos de ajudar a planejar o crime também foram detidos. A morte de Luan Augusto foi confirmada na madrugada desta terça-feira, no mesmo instante em que o corpo de Caroline Alves, de 17 anos, era velado na cidade de Cambé, onde o ataque aconteceu. O pai da adolescente descreveu a filha como uma menina de ouro. Uma menina que se dedicava às coisas da igreja, se dedicava ao trabalho, se dedicava aos estudos, era sempre, nunca deu trabalho. Luan e Caroline eram namorados. Eles foram surpreendidos por um ex-aluno de 21 anos, que entrou na escola e atirou contra os estudantes. Um piscineiro que trabalhava em frente à escola ouviu o barulho dos disparos e correu até o colégio. Ao dar de cara com o atirador, ele se identificou como policial. Falei, polícia, ele parou, ele também deve ter se assustado, ele parou, daí foi onde que eu consegui segurar ele até a primeira autoridade chegar e pegar ele. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná conduz as investigações sobre o caso. Além do atirador, outro jovem também de 21 anos foi preso e um adolescente de 13 apreendido. Eles são suspeitos de participar do planejamento do ataque. As aulas na rede municipal de Cambé estão suspensas por tempo indeterminado. Flores foram colocadas no portão da escola estadual Helena Colodi em homenagem às vítimas. A família de Luan queria que os namorados fossem velados juntos, mas não foi possível por causa da doação das córneas do adolescente. Ontem eu prometi para minha mãe que ia trazer ele, meu filho, para dentro de casa. Hoje eu fui abraçar minha mãe. Está lá, está todo mundo arrebentado. O casal se conheceu na Igreja Católica. Neste vídeo, gravado na missa do último domingo, os dois aparecem de mãos dadas. Na semana que vem, Carol realizaria um sonho de criança, conhecer a Basílica de Aparecida. Até nenhum momento espiritual, eles vão ficar juntos. Vão ficar juntos e não tinha como nenhum ficar sem o outro. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.